Boa noite. Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E essa tecnologia que eu sempre falei assim, eu sou professora ainda do tempo do quadro de Gis. Escrever, né? Tudo com lápis, com caneta, no papel, né? Nada, nada, nada de... Nem pensávamos em escrever num teclado aí, num computador. Jamais, né? Passava pela nossa cabeça, né? Nossa, é jurássico isso, né? Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de estar trazendo, então, esta palavra, na qual o Senhor trabalhou há muito tempo já. E hoje é uma oportunidade de estar aqui trazendo para a edificação da igreja, para a nossa edificação, para a honra e glória do Senhor. Gostaria que vocês abrissem em Filipenses 3.12. A irmã Elenir vai estar colocando ali. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim em Filipenses 3.12. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Assim diz Paulo. Pode se assentar, queridos. Eu estava pesquisando também, naquela Bíblia que o pastor Carlinhos colocou para a gente, no grupo do ATS, uma Bíblia muito antiga. Eu estava vendo, eu ganhei acho que em 90, em 91, de um pastor na igreja na qual eu vinha conhecer o Senhor Jesus. E foi tão interessante, quando eu abri aquela Bíblia, as páginas estavam desta cor, assim, amareladas. Mas uma riqueza tão grande, tão maravilhosa. E eu pude trazer aqui para vocês o mesmo versículo, nesta versão, que é o Novo Testamento Vivo, aquela Bíbliazinha branquinha que tem um senhor e um menininho nas costas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que essa palavra diz, o que essa tradução diz. Diz assim, ó. Olha que tradução, que tradução que veio completar. E que veio fortalecer e a brilhantar esta palavra na qual o Espírito Santo tem ministrado. Ele quer que eu seja. Ele quer que eu seja. Eu ainda não sou perfeito. Ainda não somos perfeito. Mas nós continuamos buscando, trabalhando e buscando para ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos deparamos com esta palavra, com este ensinamento de Paulo, nós compreendemos a nossa condição. A nossa condição ainda arrasa. Porque nós temos, diante de tudo isso, muito ainda para aprender. Muito ainda para conhecer. Uma pregação em que o pastor Carinhos colocou, acho que foi essa semana, ele disse assim, Senhor, que eu não fique velho para ter sabedoria. É isso que eu tenho pedido ao Senhor. É que há tanta coisa para aprender ainda. Tem muita coisa para aprender. Mas que eu não fique muito mais velha para ter a sabedoria. Então, agora está sendo a minha oração também, pastor. Para honra e glória do Senhor. Até agora, eu não aprendi tudo quanto devia. Assim como disse Paulo. Porque nós só aprendemos quando nós compreendemos o que buscamos a conhecer. Enquanto nós não compreendemos, nós não entendemos a quem nós estamos buscando. E quem ainda nós não conhecemos, nós ainda não conseguiremos formar a aprendizagem. O assunto que eu gostaria de estar trazendo hoje para a igreja, nesta tarde e noite, né? Através de, na dependência total do Espírito Santo de Deus e intercessão dos irmãos presentes. É este aqui, queridos. De tudo que aqui nos é ensinado, só alcançará aquele que é ensinável. Consequentemente, nem tudo que aqui eu aprender garantirá que eu apreenderei estes conhecimentos. Porque depende da minha escolha. Depende da minha escolha em ser ensinável, não só ensinado. Depende da minha escolha aprender somente ou apreender. Depende da escolha de cada um de nós. Porque o ensinamento está sendo dado. Eu gostaria de estar definindo o que seria ensinado. Ensinado significa que recebeu o ensino. Que foi instruído. Que recebeu conhecimento. Que é ajudado a aprender. Que é orientado para se apropriar de conhecimentos. Adestrados. Doutrinados. Agora, em contrapartida. O que é ensinável? É o que se pode ensinar. É o que se deixa ensinar. Aquele que se dispõe a aprender desejoso e faminto para ser ensinado. É aquele que é pronto, que está pronto para crescer. Aprender. Aberto para receber as instruções. Motivado a aprender. Aberto para aprender. Vocês estão vendo a grande diferença? Achamos que é a mesma coisa, mas não é. É muito diferente essas duas situações, assim como aprendendo significa adquirir conhecimento, ficar sabendo, instruir-se, obter a petidão necessária para aquilo. Ah, é necessário para aquilo? Então tá bom. Isso é aprendizagem. Agora, aprendendo significa captando, compreendendo, fazendo apreensão, conexões. Quando Paulo diz lá em Filipenses 3,12, que ele também diz para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Ele está falando aqui de apreensão, de apreender, de alcançar conhecimento, conhecer, aprender, estar preso em Cristo Jesus. Confiscando, apropriando-se, entendendo o significado, assimilando, tomando posse, captando, percebendo, entendendo, interiorizando, absorvendo e inquietando-se também. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu quero, mais eu tenho sede, mais eu tenho fome. A igreja está entendendo, está compreendendo como são situações diferentes na qual nós estamos aqui buscando, almejando, não ficar nesse nível raso. Não ficar somente como ensinados, mas como ensináveis, ter um coração aberto para a aprendizagem. Não só aprender aqui, mas aprender tudo que aqui é colocado diante de um Deus tão poderoso, de uma palavra aqui genuinamente trabalhada. De uma palavra genuinamente testificada. É isso que nós queremos, queridos, é isso. E o Espírito Santo me fez me lembrar há 30 anos atrás, quem sabe um pouquinho mais. Quando eu era professora de sala de aula, muitas experiências maravilhosas eu tive. E ele me fez lembrar de um fato, assim, de uma situação na qual eu vivi naquela época. E eu falei, nossa, mas vou levar esse exemplo lá para a igreja, será que é conveniente? O Espírito Santo me autorizou para que eu trouxesse esse exemplo, porque ele ficou, sabe? Aquilo ficou muito na minha mente, no meu coração, não só na minha mente, ele veio para o meu coração. E foi o seguinte, havia mais ou menos uns 30, 32 alunos. E um dos lanches que eram servidos era a sopa, uma sopa de feijão maravilhosa, feita pela cantineira da nossa escola, que cozinhava muito bem. Enquanto a gente dava aula, nós participávamos de toda a preparação do lanche, a preparação da sopa. Nós sentimos a hora que o alho ia para a panela, nós sentimos a hora que a cebola, que o feijão, nós sentimos todo aquele aroma. E a nossa fome aguçada, em consequência deste cheiro. E havia um menininho, o nome dele era Sidney, até o nome dele eu me lembrei. No meio de tantas crianças, tem algumas pessoas que me lembram porque mataram a minha vida. E este menininho, ele era bom de garfo. E bom de colher, quando tinha a sopa. Eles comiam muito, porque eles andavam muito para chegar na escola. Eles atravessavam até Rio Passaúna, que quando tinha enchente, eles tiravam a roupinha, colocavam dentro da mala, pegavam, iam só de cuequinha, pegavam aquela mala, aquela roupa com um bambu, eles passavam para o outro lado do rio e iam a nado, atravessavam a nado, colocavam a roupa e iam para a escola. Muito eu aprendi naquela escola, muito eu aprendi o tempo que eu estava trabalhando naquele lugar. E este menino foi servido a sopa, ele abre a mala, aquela sopa de feijão, ele abre a mala e tira da mala uma mangueira. E a minha pergunta foi, se tivesse, por que esta mangueira? Ué, é para tomar o cardo da sopa. Para tomar o cardo da sopa. Gente, aquilo foi muito engraçado naquela época. Todo mundo deu risada, foi muito engraçado. E ele também dava risada, se divertiu. E ele levou aquela mangueira, porque ele queria aproveitar o tudo daquela sopa. E ele levou um canudo para absorver o tudo daquela sopa. Maravilhoso isso. Porque eu falei, Senhor, o que? O que que este exemplo? O que que isso pode vir, né, trazer para edificar a tua igreja? Ele falou assim, no meu coração. Quando eu estava no banho ainda, porque o Senhor ainda não havia me falado para vir até aqui, para trazer esta palavra. Assim, ó. Por que todos os ensinamentos fechados? Porque todos, tudo aquilo que ele foi doutrinado a fazer, que tudo aquilo que era para repetir o ensinamento, ele largou mão, jogou fora. Ele trouxe um novo, uma nova aprendizagem. Ele aprendeu, ele aprendeu em tudo isso, em todo aquele tempo que ele pegava colheradinha e se alimentava por colheradinha, por colheradinha. E como ele tinha muita fome, muita vontade de comer e depois tinha o recreio, para ele não perder nada do recreio e poder também brincar. Ele quis acelerar aquela aprendizagem, ele pegou o canudo, então ele largou mão, ele se despojou de tudo aquilo que era ensinamento fechado, doutrinado, que não foi absorvido, que para ele não foi importante. Ele deixou de lado e trouxe para ele aquilo que ele aprendeu, aprendeu naquele tempo todo. E eu falei, amém Senhor, amém. Porque quando nós entramos neste lugar, nós também tivemos que fazer a mesma coisa. Nós tivemos que largar tudo aquilo que foi ensinado de uma maneira, quem sabe até com boa intenção, mas de uma maneira que não estava de acordo com a palavra do Senhor. Quem sabe aquele ensinamento tinha muita doutrina, muito legalismo, muita lei, que não pode, que não deve, muito ensinamento que hoje eu abro mão porque o que eu tenho aprendido aqui, através da palavra do Senhor, eu posso me tornar uma pessoa ensinável, porque o que eu tenho ensinado aqui é diferente daquilo que vinha empacotado, vinha como doutrina para as nossas vidas e eu posso começar a entender muitas coisas que eu não entendia. Eu posso conhecer mais o Senhor, na qual eu estava impedida de conhecer, porque tinha tudo pronto. Ah, se vocês entregarem aqui no envelope tanto, a gente vai orar, a gente vai queimar, vai levar lá na fogueira, os pistas façam os pedidos aqui, tá? A gente vai jejuar, então tá bom, fiquem lá só esperando, porque a coisa vai acontecer. E eu pude me despojar de tudo isso e trazer aqui novos conceitos, aprendizagens, aprendendo situações novas, conceitos, através dessa palavra genuína, que não esconde nada aqui da gente, que ela é aberta para a gente estar aqui aprendendo. E da onde a gente veio, não era assim, não era assim, era sonegado informações, era sonegado conhecimento, era sonegado ensinamentos. E eu louvo o nome do Senhor. E a Bíblia também, ela oferece muitos exemplos também de pessoas que foram somente ensinadas, mas que também as que foram ensináveis. No livro de Marcos, nós vemos, né, conta que os fariseus, eles viram os milagres de Jesus. Eles viram, foram testemunhas oculares dos milagres de Jesus, mas não creram. E por isso, eles procuravam muitas razões em perseguir e matar Jesus. Porque os fariseus e os outros religiosos da época, eles foram ensinados, mas não eram ensináveis. Jonas, Jonas, Jonas também podemos colocar como foi ensinado. O quanto Jonas foi ensinado, chegou a fazer a viagem, mas por não ser ensinável, teve que parar na barriga do peixe e ser lançado lá onde ele precisava estar. Quem sabe lá, ele precisou disso para ser ensinável e fazer aquilo que o Senhor queria que fizesse. Nós vemos também Marta, nós vemos Maria. Marta, a que foi ensinada, Maria que foi ensinada. Mas Maria foi ensinável, Maria foi ensinável. Nós temos também Zaqueu, como o missionário pregou, o missionário Guilherme pregou. Zaqueu era um homem ensinado. Quando ele subiu na árvore, naquela figueira brava, ele era apenas um homem ensinável, curioso. Mas pasmem, quando aquele homem desceu daquela figueira, quando o Senhor chamou. Zaqueu, desce depressa, que eu vou lá na tua casa. Aquele homem, naquela descida daquela árvore, ele se tornou um homem ensinável. Porque ele conheceu, ali ele reconheceu, ali ele entendeu tudo aquilo que ele tinha sido ensinado. E aquilo que ele fez, em troca disso, aquilo que ele praticou, a partir disso. Nós temos também, num instante, aquele ladrão na cruz. Até então, não importa o que ele era, se ele errou, se ele roubou, se ele matou. O que ele fez para estar lá, se ele teve merecimento para estar lá. Mas é o que importa, a mensagem que foi deixada através desse ladrão da cruz. Quando ele reconheceu que estava ao lado do Filho de Deus, do Salvador. Quando ele reconheceu, quando ele aprendeu, aprendeu o que ele aprendeu, o que ele foi ensinado. Ele se tornou ensinável, porque ele, nos seus últimos momentos, ele se tornou aberto. Paulo, também, um dos maiores nomes da história da igreja, escolhido por Deus para a expansão do Evangelho e ensinar os gentios. Ele também era um homem ensinado, cheio de ensinamentos acima, porque ele aprendeu com Gamaliel, aos pés de Gamaliel. Pessoa letrada, ele aprendeu várias línguas. Era um homem letrado, era um homem muito estudado, um acadêmico. Mas, quando ele caiu do cavalo, literalmente, ele foi ensinado. Ele foi um homem ensinável, aliás. Porque, até então, ele tinha sido ensinado, mas ele se tornou ensinável. Entre essas definições que nós vimos, que foram citados, ensinado ou ensinável. Aprendendo ou apreendendo. O que eu tenho escolhido para mim? Qual é a minha escolha? Por que que eu estou aqui? Me pergunto também, porque eu estou inclusa em tudo isso. Por que que eu estou aqui? Para que que eu estou aqui? Eu estou aqui disposta ou disposto a ouvir a verdade, que é a palavra de Deus. E demonstrar em atitudes, ou seja, transformação de vida, ao ponto de dar todas as vezes oportunidade ao Espírito Santo, para agir em meu, em teu caráter. Nós temos dado essa oportunidade. Como bem nós ouvimos quando o missionário Humberto pregou sobre caráter. O que ele falou de caráter. Que caráter é um selo. É uma marca. É uma estampa. É uma impressão. É um sinal. É uma gravação. É uma reprodução exata. Esse é um caráter. Nós temos olhado para Cristo e aprendido com o caráter de Cristo. Isso é uma pessoa de coração ensinável. Aquela que se dispõe. Ser ensinável é estar motivado, é estar sedento em aprender. É estar disponível para que o Espírito Santo revele a sua intenção, a sua direção, a sua orientação. Quando nós somos ensináveis, nós somos prontos em aprender com as circunstâncias, como o missionário Guilherme colocou, nós aprendemos com as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, com as dificuldades, com as pessoas. Ser ensinável é estar em crescimento constante. Quando nós deixamos de aprender, nós deixamos de crescer também. Ser ensinável é prosseguir em direção ao alvo, como está lá em Filipenses 3,14. Prosseguindo para o alvo, que é Jesus Cristo. Em Salmo 25,4, do 4 ao 5, a palavra diz assim, Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me. A Bíblia, King James, ela complementa, ela diz assim, além de tudo isso, ela diz assim, E ensina-me a mantê-la. E ensina-me a manter os teus ensinamentos. E eu quero ser suficientemente ensinável para apreender os teus ensinamentos. E manter estes ensinamentos. Quando nós ansiamos a palavra da verdade revelada, e isto é mais forte do que o nosso comodismo, em permanecer como estamos e nos tornamos, como estamos, nós nos tornamos ensináveis. Quando nós saímos da zona de conforto, quando nós saímos do comodismo, quando essa palavra vem, e ela se torna revelada, nós aprendemos. E nós aprendemos aquilo que é nos ensinado. E para manter, eu tenho que conhecer. Eu tenho que reconhecer. E eu tenho que também submeter, me submeter à a ação do Espírito Santo. Pois Ele é o único que sabe realmente quem nós somos. Nós precisamos estar ligados, queridos, a uma única fonte. Onde se jorra água genuinamente pura. E só esta água genuinamente pura é que sacia a nossa sede. Só essa. Em João 7,37, Jesus diz assim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Queridos, Ele tem oferecido, Ele nos oferece todos os ensinamentos. Ele quer que nós tenhamos essa aprendizagem com Ele. Em conhecê-Lo. Em reconhecê-Lo. E para sintetizar, nós podemos dizer que o caminho, que o nosso caminho, é conhecer a Jesus mais do que conhecer sobre Jesus. Nós temos que conhecer mais a Jesus que sobre Jesus. É isso que Ele nos faz entender e chegar nesta conclusão. Porque conhecer envolve experiência, envolve relacionamento e envolve intimidade. e eu só posso demonstrar aquilo que sou, do tamanho que sou, se somente aprendi ou apreendi. Se fui ensinado ou se fui ensinável. Mudanças internas e externas, consequentemente, muitas vezes são radicais. Mas elas só ocorrem quando nós nos identificamos com a cruz. E a sua cruz é a minha cruz e os seus efeitos. Eu queria terminar agora dizendo que novas condutas nos aproximam mais de Deus, queridos. Novas condutas nos aproximam mais de Deus. Porque lá em Salmo 119,11 é muito claro quando o salmista diz que guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. por isso nova conduta mais aproximação mais conhecimento mais apreensão daquilo que o Espírito Santo revela e pela fé nós absorvemos. Queridos, vale a pena. tratar esta raiz na qual nós estamos ainda deixando a desejar. Esta raiz ainda porque os frutos parecem estar sadios mas muitas vezes eles estão insípidos e inodoros e muitas vezes sem sementes. então nós temos que escolher o que nós estamos fazendo aqui. Por que que nós estamos aqui? O que nós queremos levar daqui e crescer com esta palavra mudando as nossas atitudes e tratando esta raiz que precisa ser tratada para podermos realizar esta aprendizagem que o Senhor espera de nós. Espera de nós. Porque nós lemos isso no começo. Ele espera que nós sejamos perfeitos, queridos. Ele espera que nós sejamos perfeitos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus pela vida missionária Selma e essa palavra tão benção. É isso que nós queremos nessa noite orar com coração ensinável. Amém, a mais.